Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans! Tamo junto em mais um vídeo de World of Warcraft aqui. Manos, hoje dia 26, um dia depois do lançamento do pré-patch, eu estou conseguindo logar no game. Não consegui logar no dia 25 porque foi um dia muito corrido pra mim, aniversário da minha mãe também. Então, eu preferi dar esse dia, né, fazer as coisas que eu tinha que fazer e deixar esse dia em off. Não postei vídeo no canal e a partir de hoje agora a gente volta com conteúdos aqui, tá? É, manos, acabei de logar no game, já mudou o vídeo, né, já colocaram o vídeo da nova expansão. A Blizzard já está me lembrando que eu tenho que comprar aqui a expansão do Dragonflight. E eu estou aqui com o meu personagem de level 55. Eu não sei, eu acho que no level 55 não dá pra fazer missão nem nada do pré-patch. Se tiver missões, eu não sei se tem. Vou ouvir o pessoal falando que tem aí, tá? Mas vamos entrar no Zeniths aqui porque uma das coisas que eu mais quero testar é a mudança de interface, manos. Eu desativei todos os meus addons, tá tudo desabilitado e eu já deixei aqui no jeito um controlinho plugado pra gente poder fazer o teste de controle. Cara, a luz tá azulzinha, quer dizer que o jogo reconheceu o controle, né? Pode ser que teremos uma surpresa boa. Não sei, mano. Eu já devia ter testado ali na seleção de personagem, né, cara? Porque se eu conseguisse mexer no analógico ali, provavelmente dentro do game também funcionaria. Meu jogo não tá no SSD, por isso que ele tá demorando um pouquinho pra carregar. E aqui temos o que há de novo. Novidades do pré-patch. Atualização da interface. A interface passou pra uma renovação artística. Personalize-a com o novo modo de edição. Beleza. Dragonflight em breve, dia 28 de novembro. E a nova árvore de talentos, mano. Então mudou coisa pra caramba pra nós. Vou fechar isso aqui. Aqui é o novo minimapa. Ficou bonito. Essa é bem clean, né? Bem legalzinho. A gente consegue dar zoom e tirar no scroll do mouse normalmente. Os quadros de unidade são movidos para uma nova posição. Use o modo edição para personalizar elementos da interface do seu HUD. Beleza. Ah, e o legal, mano, é o seguinte. Tá mais nítido, né? Por exemplo, a vida, a mana, os buffs e debuffs aqui. É, eu, tipo, teoricamente também mais legal. A gárgula da Blizzard, ela não tirou essa gárgula aqui. Nossa, mano, passou minhas barras tudo aqui pra cima. Shift 1, Shift 2, Shift 3. Essas barras aqui eram as barras que ficavam aqui na lateral, ó. Que ficava até a montaria, era a parte de baixo. E depois essa outra parte aqui era a de cima. Ficou legal, porque deu esse espaço maior aqui, né? O chat, beleza, mesma posição. Ok. Não, não, o controle não funciona mesmo não, galera. A não ser que tenha que habilitar alguma coisa nas configurações. Ah, Blizzard, por que não colocar suporte para controle? Opções. Nossa, mudou tudo aqui, velho. Modo, ah, nice. Modelo. Olha, tem pré-esquemas. Use as caixas de seleção para personalizar elementos da interface que normalmente não ficam visíveis. Ok. Clique em qualquer elemento da interface do HUD para começar. Ok. Aí eu posso clicar e arrastar as paradas, né? Aqui a nossa barrinha de XP ficou em uma posição legal. Isso aqui tudo eu não... Não precisa mexer, porque é geralmente a posição que eu utilizo mesmo. Modo de edição de interface. Ah, é importante marcar a grade, porque a gente vê milimetricamente o que está acontecendo, né? Moderno. Clássico, pré-definido. Ah, ok. Moderno, ele vem aqui para baixo. Clássico é a mesma interface anterior. Miro e foco. Onde que vai ficar? Miro e foco. Quadros de grupo. Ok. Quadros de raid. Isso aqui... A gente já tinha pré-estabelecido que ia ficar aqui. Tudo bem que eu não vou mexer agora, não. Deixa aqui mesmo. Olha, tem reverter mudanças. Largura do quadro. Olha, rapaz do céu. Coisa boa. Tamanho da raid, 10. Exibir borda. Não tem como marcar a cor da classe? Exibir borda. Sem borda. 25. É. Provavelmente tem que marcar nas configurações, né? Beleza, então. Barra de postura. Ah, a barra de postura fica aqui em cima. Barra de mascote também. Quadro bônus. Ok. Ok. Quadro de chefe lá no cantão. Ah, será que quando a gente vai enfrentar um chefe a missão ela reduz o tamanho? Da hora, né? Dica de HUD. Ok. Barra de lançamento. Bem no lugar que ela fica mesmo. Barra de confronto. Habilidades extras. Barra de posse. Cabeça falante. Essa cabeça falante aqui é aquela que elas vão aqui quando parece... Sabe? Um NPC falando alguma coisa aparece aqui. Botão de saída de veículo. Ok. Quadro de arena. Ok. Esse quadro de arena poderia ficar até um pouquinho mais pra cá, mas eu não vou mexer agora não. E espaçamento da gra... Ah, eu consigo... Olha, mano. Pra poder deixar um bagulho mais milimétrico, né? E posso reverter as mudanças pro padrão. Ok. Vou deixar salvo. O nome vai ser... Rolio... Básico. Porque eu não mudei nada, né? Esquilo específico pra personagem ou pode ser pra todos os personagens. Legal. Interessante. Modo de edição. Agora aqui nas configurações, velho... Temos algumas configurações... Mudou só eu acho que a belezura da coisa, mas continua a mesma... Mesmas informações, né? Ah, ficou mais fácil de entender isso aqui, ó. Ficou mais fácil. Controles. Tinha que ter aqui, ó. Câmera. Ativar controle de videogame. Mas não tem. Realmente não tem. Alvo fixo. Desmontar automaticamente. São as opções que já tinha. Tecla de saque. Segurar a tecla shift. Agora a gente tem um botão de ação também, que é o botão F, né? Que é definido como padrão. A gente já vai testar isso já já. Sinal sonoro de inter... Reproduce quando vocês não eram capazes de... Ah, beleza. Interface jogadores aliados. Aquelas informações. As barras que eu quero que apareçam ou não. O combate. Exibir recursos pessoais. Ah, não. Isso aqui é ruim, velho. Isso aqui é aquela barrinha que aparece embaixo do meu personagem, tá ligado? Ah, destacar em raid. Eu tô dando um overview aqui só pra ver se tem alguma coisa muito diferente do que a gente já tava acostumado. Ou se só mudou as posições mesmo, tá? Ahn... No... Atalhos do teclado. Ah, agora... Ó. Muito bom, velho. Separaram isso aqui. Até que, enfim, cara. Era muito difícil configurar atalhos no teclado, né? Lançar com o clique. Atalhos de teclado específicos. Modo atalho rápido. Agora eu posso ativar... Já podia, né? Ativa o atalho rápido e sai clicando o código que você quer. Só que aqui pra mim, tá bom. Porque ele já puxou o jeito que era aqui do lado, né? Eu gosto muito mais dessa dinâmica de ficar 1, 2, 3, 4. Aí F1, F2. E aqui Shift 1, Shift 2. Porque o meu cérebro vai... Tipo, é... Não sei, mano. Vou explicar pra vocês. Mas por estar um em cima do outro, Shift 1. Todos que são 1, todos que são 2, todos que são 3. É mais fácil pra mim. Então, cada um tem a sua dinâmica nessa questão de colocar as keybinds ali. Exibir painel de movimentos aqui. A questão de acessibilidade, né? Muito legal ter gráficos do jogo. Passou aqui pra baixo agora. Sincronização, anti-aliasing. O jogo tá no... Ah, agora é tudo na mesma tela, mano. O gráfico, que beleza. Qualidade gráfica de raid tá no 7. Distância de visão no 7. O meu jogo tava no ultra, né, mano? Qualidade gráfica de raid, não... Ó, porque tá tudo no 7. Por que tá tudo no 7, avançado? Voltou tudo pro 7. Mas ele tá mostrando qualidade gráfica de raid? Antes tinha aquela barrinha de pré-definição, né? Qualidade de sombra, tudo. Eu vou deixar assim por um tempo. Depois eu coloco no máximo pra protestar. Deixa eu ver se ainda é o CTRL R pra eu poder ver os quadros. Ativar som. Acredito que o som tá legal, porque ele só importou do que já tava. Agora aqui a gente tem macros, addons... Enfim. 170. Nossa. Caraca, mano. Tá dando umas lagadinhas esquisitas. Ok. Ó, o negócio de quadro passou a ficar no meio da tela, né, mano? Porra, no meio da tela não, né, velho? Tava aqui bonitinho antes. O minimapa agora... Ah, mudou o jeito que fica... Ah, ficou mais visível, né? Antes era só um círculo meio bobinho. Onde que você fazia as missões ali e agora deu uma melhorada. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer nessa missão aqui, mano. Ah, eu tô com... Olha, barra de casting, mano. Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Eu tô sem o... Eu tô sem nenhum addon. Então vocês vão ver... Cru a interface da Blizzard, tá? Essa... Essa barra de vida aqui é da Blizzard. Mesmo dos personagens. O número... O número... Nossa, o negócio do chá que ficou... Ficou joinha. Deixa eu tirar esse mini quadro aqui, que eu não gosto dele, não. A... A bag, mano. Como é que eu... Agora a bag é toda junta, né? Se eu não me engano. Ou não? Se eu apertar B... Ai, não é. Uai, eu acho que eu tinha lido uma parada que juntava todas as bags, mano. Interface. Tela. Quadro de raid. Modo de borda. Status. Esconder. Jogadores. Piscar por diálogo. Unidades inimigas. Controles. Não é. Combate também não é. Social. Não é. Atrás do teclado. Muito menos. Teria que ser que interface, mano. Placa de perda de agro. Esconder alertas. Isso aqui é legal. Eu tinha lido que tinha uma parada de juntar as bags, velho. Só tem que achar isso aonde que é agora. Combinar bolsas numa única. Aqui, ó. Fechou. B. Uh, baby. Não precisa de Adam mais pra isso. É isso, manos. Nice. Agora eu só queria arrastar a bolsa um pouco pro lado aqui, né? Vou poder colocar ela onde eu quiser. Ah, será que é... Calma. Calma. É... Modo de edição. Não tem de bolsa. Barra de confrontabilidade, barra de posse, cabeça falante, quadro de arena, janela de saque. Eu posso mudar. Barra de postura, bascote. Ué, eu não posso mudar a minha barra de bolsa, então. Ok, não posso mudar minhas bags de lugar. Entendi. Tô entendendo. Já entendi agora. Já entendi agora. Cadê o meu bagulho de patch? Já tô perdido. Ah, e sem contar que a interface ficou um pouquinho maior, né, manos? Os quadros de habilidade aqui ficam um pouquinho melhor pra gente enxergar. Parece. Deixa eu... Porque antes tava pequenininho. Aí pequenininho é meio... Nossa. Ai, mano. Eu tô esperando procar aqui o tiro mortal, as paradas. Mas é por conta dos talentos, velho. Nossa, huligão. Você esqueceu, cara, que tem que colocar os talentos. Meu Deus, já vamos arrumar já. Pera aí. Vamos ficar aqui bem na porta. Pra gente ver. É outra das mudanças que teve, né? Especialização. Especialização. Ficou... Ficou bonita essa tela de especialização, hein, velho? Olha isso, cara. Já mostra aqui uma artezinha, pá. Precisão. Um sniperzado. Domínio das feras. Um fucking T-rex. Sobrevivência. Da hora, da hora, da hora, da hora. E aí a gente vem aqui e mexe em talentos. Aparentemente, eu acho que eu poderia ativar em qualquer lugar. Ah, eu posso ativar em qualquer lugar agora. Foda-se. Se eu tô numa área de descanso ou não. Tá. Pontos de caçador e pontos de sobrevivência. Ok. Os talentos JJ meus já estão aqui. Eu não posso ativar o modo PVP. Então, vamos lá. Ponto de caçador. Manda seu ajudante matar um alvo causando... A habilidade em si eu já tenho, né? Curar o ajudante cura mais 25% dos pontos de vida do seu ajudante ao longo da duração. Será que essas paradas aqui são os que já... Não, não é. Não tem nada a ver. Meu Deus. Eu vou ficar perdido pra configurar isso aqui. Tiro mortal. Você tenta matar um alvo ferido causando... Beleza. Já tem. Desvencilhar. Também livra você de todos os efeitos que dificultam o movimento. Ok. Esses aqui já estão preenchidos, né? Essa árvore já tá preenchida praticamente. E eu não tenho nível pra poder preencher o resto dos talentos. Mas por que meu tiro mortal não tá ativando? Ué. Ué. E essa aqui também já tá ativa. E eu tô sem pontos pra aplicar mais. Aqui eu posso selecionar entre um e outro, ó. Carnificina ou... Trinchar. Olha que louco, mano. Esses um que dá pra selecionar entre dois. Ataca todos os inimigos próximos com uma rajada de golpes. E esse aqui... Um ataque de arco que atinge todos os inimigos na frente causando dois, três, ou... Nossa, esse aqui é melhor, hein, mano. Ah, ele já até puxou pra mim aqui, ó. Então, isso aqui eu consigo puxar. Ah! Ah, mudou o ícone, cara. Por que eu tô sem habilidade 1 aqui, mano? Putei pra lembrar qual que era a minha primeira habilidade aqui, hein, velho. Golpe do Raptor? Não, o golpe do Raptor tá aqui. Ah, era o tiro da... Da... Esse aqui... Não, era o disparo da serpente. Cadê o disparo da serpente? Bot. Alcanço... Não tem mais disparo da serpente, então. Então mudou, não tô sabendo. Agora a gente... Olha, legal, mano. Mudou aqui as paradinhas. Ataque coordenado. Ah, agora eu posso utilizar o de ataque coordenado. Eu já podia, né? Essa habilidade já tava aqui. Bot passivo. Pessoal ainda vibra. Golpe com amor de... Caralho, cadê, mano? Tiraram minha habilidade. É sério isso, cara? Os caras tiraram a minha habilidade de longo alcance? As profissões e o ajudante tá aqui com as habilidades dele. Beleza. Então o arpão... Ó, vamos lá. De caçador. Já tá tudo na barra. Essas paradas. Isso aqui é do pacto. Com beleza. Aqui. Reduz 20% do dano. Isso aqui já tava na minha barra, né, amigo? Só que foi removido. Tiro mortal. Tá aqui. Ele não tava reconhecendo que tava na minha barra. Ok. Tiro arcano não dá pra pôr porque eu não utilizo o arco. O sinalizador já tá ali. Os bagulhos de ajudante já tá lá. É uma cilada bino. Tá aqui. Aqui são habilidades passivas. Ok. Tudo configurado. Arpão. Ataque coordenado. Carnificina. Golpe do Raptor. Bot. Esse bot aqui tá estranho. Alcança seus ataques corpo a corpo. A habilidade aumentada em 3 metros. Isso aqui é o talento da granada. Passivo, passivo. Foi removido. Meu disparo da serpente, cara. E aí? O que eu vou fazer com essa habilidade número 1 aqui? Eu vou deixar pra... Nossa, cara. Eu não sei. Bugou minha mente. Deixa eu ver. Vou deixar de marcar aqui, né? Eu me marco. Puts, sem o disparo da serpente... Ai, agora o tiro mortal tá funcionando. Mas o disparo da serpente era essencial, velho. Agora, necessariamente, eu preciso estar muito perto do... Cara, eu vou pôr... Sabe o que, mano? Ataque automático. O ataque automático dele é espadada? É uma espadada. Aí não adianta. Caralho. Eu tenho que estar perto pra dar o ataque automático dele. Bosta! Cara, mas a interface ficou 10 de 10, hein, mano? Ficou bem boa mesmo. Bagulho de saque ficou legalzinho. Ficou nídeo. Caramba, eu não gostei, velho. Deu ter perdido essa habilidade, mano. Ai, ai. O que fazer? Vamos ver. Pior que não tem nada que eu posso colocar aqui. Substitua legal ela. Ó. Não é possível, cara. Deve ser algum talento que não foi... Me direct. Armadilhas aprimoradas. Conjura sentinela. Olha, mano. Tem umas paradas diferenciadas, mano. Eu vou ter que testar essa árvore de talentos aqui. Modificando ela. Picada de serpente. Rank. Como que põe essa? Ai, eu tenho que pôr aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Mestre atirador perito. Picada de serpente. Ufa! Ufa, boys! Nossa! Caraca, moleque. Não ia sobreviver sem essa habilidade, não. Ó. Porque isso aqui é o... É o Starter. Starter Edition. Ela própria ainda. Aí... Aí ficou Dali. Era isso que eu queria, mano. Aí... Mas enquanto isso, eu desabilitei umas paradas aqui de dano do pet, né? Cara, eu vou ter que sentar e ler um por um disso aqui pra ver o que que é viável, o que que é não viável, né? Mas isso aqui é habilidade que eu já utilizava. Ó, posso aumentar o dano do comando pra matar, pra aumentar o pet, né? Isso aqui, dano em área, antes era um dano... Substituiu a habilidade. Muito bom. Ah, eu acho que a build tá montada basicamente pros talentos que eu utilizava antes, né? Então... Então é isso, mano. É isso. Eu vou aproveitar que eu já tô fazendo essa missão aqui e vou terminar ela. Porque... É... É o leveling do pai, né, mano? Nossa, mudou. Ó, nossa vida indo pro Belelé, ó. Ficou mais fácil de acompanhar, mano. Sem precisar de addons. Tá legal, cara. Tá legal. E sabe o que que é legal de utilizar a interface do WoW apenas ela? Porque... Se você instala bartender... A galera que usa o bartender aí entende. Você que usa o bartender. Nossa, mudou essa habilidade aqui, ó. A 3 minha, por ela ter mudado, mudou também a animação dela. Ficou bonita, ó. Ó. Parece uma habilidade de guerreiro, mano. Parece aquele rodamuinho de tornado de guerreiro. Puta merda, cara. Eu sou um guerreiro. Meu Deus. E o que eu tava falando pra vocês... Deixa eu dar uma curinha aqui. É que a galera que usa bartender, manja. Que... Quando você vai jogar o WoW em outro computador, você tem que configurar o bartender de novo. Senão você fica perdido. Agora a galera que usa a própria interface da Blizzard, tá suave, velho. Não precisa ficar com essas paradas. Tá bomba. Caraca, bate 15k na bombinha. Nice. Ainda eu vou usar tiro mortal aqui. Mano, que delicinha. Cara, eu não vou instalar nada, velho. Se foda, eu vou jogar o WoW cru mesmo. 38k no tiro mortal. Oh my goodness. Mas é lógico, né? Mob do mapa. Vou botar você no seu lugar. Eu tô fazendo aquele fios do destino, mano. Então, a real mesmo é que eu tenho que ir lá pro mapa dos kirianos e terminar essas... Essa... Esse 84% aqui, entendeu? Aí depois eu venho aqui no... Deixa eu ver. Bastião já resetou algumas missões aqui, ó. Acredito eu que se eu fizer essas três aqui, já vai dar o 100%. Eu vou pegar um XP e depois... A gente vem e começa a fazer o Revendraft. Porque dá muito XP quando a gente termina. Cara, gostei, velho. Vou falar pra vocês. Eu só não dou nota 10 de 10 porque eu queria muito um controlinho, né? Eu acho que não custava nada pra Blizzard dar uma atenção nisso aí. Outros MMOs fazem essa parada com o Primor. Então, pô, tá deixando a desejar nessa questão. Mas, ó. A questão de você poder unificar as bags, modificar a posição das paradas na interface, a nova árvore de talentos ficou legal. Agora é reaprender, né, manos? Porque toda vez que... O legal do prepet é isso. A gente tem um tempo até o lançamento propriamente da expansão pra aprender um pouco da interface, das novas mecânicas. E aí a gente vai gradativamente migrando pra um novo conteúdo. Isso é sensacional. E o legal é que eu vou terminar de upar meu Hunter já com a nova árvore de talentos, cara. Olha que sensacional. E depois disso, os PVPzinhos, né? E depois de... Mas eu tô querendo desabilitar isso aqui. Ó, porque tem umas paradas muito... Reduz a recarga de Lei da Selva e sua duração aumentada em 10 segundos. E tem essa outra aqui. A Lei da Selva reduz o dano recebido. Tá ligado? É uma mesma habilidade que você consegue colocar ela entre duas paradas, velho. Entre duas instâncias, vamos dizer assim, né? Alcance de atacar corpo a corpo canalizado. Golpeia furiosamente todos os inimigos. Nossa, velho. Hora que liberar isso aqui, hein? E aqui, ó. Mordida da Hidra. Picado de Serpente dispara setas e dois inimigos adicionais próximos ao seu alvo. E o dano causado ao longo do tempo é aumentado. Isso aqui já tinha. Só que eles colocaram na última, eu acho. Injeção de Veneno. Dano da Picada de Serpente aplica veneno. Aí, ó. Tá vendo? Que show. Ah, cara. A recarga de Bomba de Fogo em Dome concluída no início e no fim do ataque coordenado. Cara, muda totalmente a dinâmica. Evoca ao seu redor uma manada de animais selvagens que causa 7,6 a 3 de dano físico aos inimigos. Meu Deus, velho. Agora eu vou ter... Eu posso utilizar agora um monte de fera, velho. Cara, eu quero essa habilidade aqui. Foda-se. Ah, mas eu já vim pra cá por causa da Serpente na árvore de... Eu quero chegar nessa aqui agora, velho. Puts. Mano, vamos ter que fazer vídeo testando as árvores do Hunter. Por enquanto eu vou deixar essa da Picada de Serpente aqui. Mas depois... Ó, tem um cara testando aqui as paradas dele também. Tá coordenado. Da hora. Muito da hora, velho. Meu Deus, mano. Tô animado. Tô no hype, guys. Tô no hype. Oficial. Nossa, por que eu desci aqui? Eu tenho que ir lá no... O meu servidor tá vazio porque eu tô no Nemesis, tá, mano? Então o Nemesis é um pouquinho mais... Mais clean de pessoas. Mas... Vale a pena. É da hora. Quanto tempo que a gente já tá de vídeo? 25 minutos, mano. Que a gente ficou falando a respeito da interface aqui. Eu vou lá pro Bastião. O que mais que teve de mudança que falou lá no jornal mesmo? Shift J? Ó, mudou. O quadro, em geral, assim, ficou mais bonito, né? Eu não consigo mover ele pra qualquer lugar que eu queira. Minha câmera tá na frente, mas tudo bem. Ficou mais nítido. Mais fácil de ver as paradas. Ficou legal. Ficou legal. E, pô... Vamos supor, pra uma galera que tá chegando no WoW, velho... Apenas essa mudança de interface aqui, ó... Que deixou as paradas mais bonitinhas. Sabe? Esses efeitinhos em volta aqui. Mas a galera já olha com outros olhos, mano. Eu acho que foi um acerto... Um acerto mara, viu? Nossa, é uma parada que tava precisando há muito tempo. Muito tempo. Beleza. E agora a gente tem que testar a árvore de talentos e... E ter as mudanças do PVP, né? Das classes no PVP. Só que aí é questão de fazer as areninhas, fazer as paradas e ir vendo como é que fica. Beleza, manos? Então, vou fazer essa viagem aqui. Eu vou ver se hoje... Hoje à noite eu já passo o meu WoW pro SSD. Porque eu tô me sentindo um pouquinho incomodado dessa questão de ficar carregando um pouco mais tempo. Que às vezes é uma coisa que eu quero... Ah, vou mostrar um novo char pra vocês. Aí eu tenho que esperar uma tela de carregamento enorme pra poder mostrar um char. Tá ligado? Mostrar uma... Uma outra coisa que tá indo outro boneco. Então, vou ver se eu passo pro SSD pra poder ficar melhor nesse quesito. Ah, e vamos testar só uma coisa aqui. Porque eu percebi que o meu WoW, ele não está mais no ultra alto, né? Ainda posso mexer na escala de interface. Campo de visão tá no máximo. Qualidade gráfica. Apliquei. Ultra alto. Agora estamos no talo delo talo. Tava assim antes. Não sei por que que... Ctrl Z ainda tira a nossa HUD. Beleza. Ctrl Z volta. Ctrl R, vamos ver. Caiu pra 80 o nosso FPS. E no ultra alto. Mas depende muito do lugar, né, mano? Depende muito do lugar que a gente tá. Deixa eu ver essa missão aqui, ó. Três fragmentos de armadura. Depende muito do local. E depende do... Ó, pra você ver aqui, já tá 112. Geralmente nas cidades, as coisas caem FPS mesmo. E aí, conforme a gente vai andando no mapa, ele dá uma... Só que antes dessas atualizações, eu tava pegando 140 no ultra alto, né? Agora baixou um pouco meus quadros. Enfim, nada que vá modificar. Em raid mesmo, a gente não consegue utilizar esses quadros. Tem que abaixar a qualidade. Né? Vamos bater nos bichos aqui rapidola. Mudou um pouco... Nossa, ficou legal, velho. As animações também eu tô sentindo que tá um pouco mais bonita, velho. Não sei, não sei. Posso estar doidão. Tô meio doido. Tô meio doido porque eu tô... Sabe quando você fica criança feliz que acabou de ganhar um brinquedo? Então, tô tipo assim. Um de três. Manda o pet. Eu gosto desse habilidade de picar da serpente porque ele... Eu consigo dar uns daninhos de longe. Eu posso usar três vezes essa habilidade de daninhar aqui, mano. Três vezes em... No PVP, eu acho que eu teria que usar a outra modificação dela. Mas agora, no PVE... Pra você ver, ó. Vamos dar um pau nesses bichos aqui que tão perto, ó. Dá um tiro mortal nesse aqui. Utiliza. Ó, vou usar a habilidade de rodar. Ó. Cara, virei um warrior. É isso. Mas vou morrer também igual um... Nossa, eu puxei um anjão, viado. Sai, anjão. Meu amigo. Calmou, calmou. Bate aqui, pet. Ah, alguém me curou. Alguém me curou. Nice. Eu acho que os próprios... Os próprios NPCs que tão do lado tão me curando. Cara, essa habilidade ficou show, velho. Tá dando aqui. Ó, vou dar o dano em área, ó. Se liga. Vai pegar. Mano, é a habilidade do warrior, cara. É aquele tornadinho do warrior que eles colocaram no Hunter Survival. Você tá louco. Tá contando porcentagem? Tá bosta. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Não é pra matar os bichos nessa missão, mano. Fragmento. Tem que pegar os fragmentos. A gente mata os caras e pega os... Ó. Avanço coordenado. O pet e o Hunter se juntam pra poder dar um daninho. Uma dano em área. Aí. Nossa, mas faltou o The Tales, né, cara? A Blizzard podia ter colocado também, né, mano? Um bagulho de você poder ver o seu dano pelo próprio interface do jogo, cara. Isso seria da... Mas tem um anjão me batendo lá de longe. Vou fingir de morto. Tô morto, anjo. Para de me bater. Ok. Quando a gente finge de morto, o bicho perde o target na gente. Então, a licença. O Hunter. Hunter e suas inúmeras funcionalidades, mano. Agora eu tenho que ajudar esse cara aqui. Então. Bagulho. E aí, manos. E aí, e aí. A galera que voltou pro WoW agora. Que tá começando a up a personagem. E aí, rapaziada. O que vocês acharam? Mano, deixa nos comentários. Outra galera também que já joga há bastante tempo. Não esquece de deixar nos comentários desse vídeo. O que vocês acharam? Se ficou sensacional. Pô, eu acho que ficou... Dream de lo dream. Continuar meu up aqui. Acredito que essa semana eu já coloco esse personagem nos 60. Aí eu vou... Tá preparado agora pro... O próximo... A próxima atualização é... A gente vai poder já criar o... Evoker, né? Então, a gente já tem que ficar ligeiro. Pra poder... Criar... Ih, meu pet morreu. Ô, pet. Esqueci de te curar, irmão. Eu deixei até o botão aqui na barra pra poder curar o menino, mas eu esqueci. Vou botar um negócio aqui. Isso aqui. Tiro mortal. Ok. Habilidade daniária. Deu uma lagadinha. Mas no vídeo... No vídeo não dá pra... Não dá de perceber, eu acho. GG, GG. Completou a minha missão. 91% mano. Acredito que se eu fizer essas outras duas aqui vai dar 100%. E a gente vai upar até mais ou menos a metade aqui. Lembrando que... Ah, acabou a caminhada temporal. Mas temos cavaleiro sem cabeça que dá 12k de experience. Sem contar que você pode dropar uma montaria. Que isso? Você está na fila. Fica aqui agora o bagulho de fila, velho. Em vez de ficar no minimapa poluidão, cara. Fica aqui no cantinho. Que bonito. Gostei. Gostei. Beleza, mano. Então é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui vendo a interface do WoW. Gostei pra caramba. Deixa aí nos comentários se você também gostou. Se você acha que faltou alguma coisa. Eu acho que faltou um details. Faltou eu poder arrastar minha bag. E faltou eu poder utilizar o controle. Só isso que eu acho que faltou. No resto ficou tipo muito legal. Muito bacana mesmo. Principalmente pra novos jogadores. Beleza? Um forte abraço pra vocês. Se quiserem falar comigo alguma coisa. Meu Discord tá na descrição. Meu Instagram também tá por aí. E... Recomenda pro amigo. Deixa um like no vídeo se você gostou. E é nóis. Um beijo. Até mais. E... Manos, curtam aí que Dragonfly está chegando com tudo, rapaziada.